Tudo bom? Riquezas, amores da minha vida, filó doceira da terra, olha só, você dorme com o seu cabelo assim, todo enrolado, preso, bem preso, oh my god, eu vou te ensinar várias coisas pra você cuidar do seu cabelo, porque as pessoas falam pra mim que o cabelo não cresce, que o cabelo não desenvolve, mas é importantíssimo você saber cuidar do seu cabelo, como que você anda cuidando do seu cabelo? Que horas você lava o seu cabelo? Você cuida realmente do seu cabelo? A sua raiz está sempre seca ou sempre muito úmida? Preste atenção, porque às vezes você mesmo está causando queda capilar, e aí o seu cabelo não desenvolve, olha aqui o tanto de cabelo que eu tenho, é bastante grosso, não é? Mas eu tenho cuidados diários com o meu cabelo, às vezes não é culpa da gente, é a correria, né? A falta de tempo, aí o estresse do dia a dia, então são inúmeras coisas, mas hoje eu vou te ensinar a cuidar do seu cabelo direitinho, e o seu cabelo vai crescer sim, e crescer um cabelo saudável, um cabelo super bonito, que vai, oh, fazer você de barco por aí. Deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui a gente aprende juntas, juntos, se divertindo. Essa é a melhor da história, não é? Mas pro YouTube te mandar os meus vídeos, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Filó, tô ser da terra, mas eu estava fazendo tudo isso, é por isso então que o meu cabelo não cresce. Olha só, tem famílias que a calvície é hereditária, aí você realmente precisa fazer um tratamento mais profundo, mas quando você não tem calvície hereditária na sua família, ou falta de vitamina no seu organismo, às vezes quem está provocando a queda é você mesmo. Então você precisa se ater a isso. Olha só, você lava o seu cabelo, qual que é o horário que você lava o seu cabelo? Você lava o seu cabelo de manhã, na hora do almoço, de tarde ou de noite? Olha só, as que ainda estão valendo, de manhã pode, na hora do almoço pode e de tarde pode. Mas só que a noite, principalmente se você não usa nenhum secador pra secar o seu cabelo, você vai dormir com a raiz úmida. Ou seja, quando se dorme com a raiz do cabelo úmida, ainda se prende o cabelo, o seu cabelo fica mofado. O que é um cabelo mofado? A raiz é uma raiz úmida. Aí o que acontece? Você fica ali dormindo com aquele cabelo úmido, com a raiz, ela vai ficando mofada. Ela causa seborréia, ela causa caspa, ela causa tudo quanto é coisa que causa a queda. É onde o seu cabelo começa a quebrar, a desmanchar. Você tira a vida do seu cabelo. Porque um cabelo saudável, a raiz não pode viver mofada. Aí filó, então qual que é o horário certo de eu lavar o meu cabelo? O ideal é você lavar pela manhã, porque aí tem o longo do dia todinho pra secar essa raiz. Se não, você lava na hora do almoço. De tarde que eu falo, são as três horas da tarde, por exemplo. Enquanto se você falar, ah, eu vou lavar de tardezinha, seis horas da tarde, já está se estendendo pra noite, já não é bacana. E dormir com a raiz molhada. Então, gente, vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo com o seu cabelo, não. Um cabelo podre, um cabelo com caspa, um cabelo com seborré, ele não cresce, ele não desenvolve, ele empaca. Tem gente que fala assim, ai, meu cabelo foi até aqui, não cresceu mais. Empacou, empacou mesmo. É você que está aí empacando ele. Filó, doceira? É isso mesmo. Vai dormir? Durma com o cabelo sequinho. Não prenda o seu cabelo, deixa o cabelo ficar lá à vontade, solto. Tudo que a gente prende, né, na hora de dormir, incomoda, gente. Assim, é o seu cabelo. O cabelo preso, às vezes, a gente movimenta pra lá e pra cá. Então, assim, ó, vai, como se diz, estimulando a queda, né, porque vai puxando ele enquanto você está dormindo. Às vezes, não atrapalha até você ter um sono tranquilo. Então, o ideal é lavarmos o cabelo três vezes na semana, dá tempo da raiz secar. Muitas pessoas vão falar assim, Filó, mas o meu cabelo é oleoso, fica aquele olhinho. Aquele olhinho, gente, vocês precisam entender uma coisa. Aquele óleo que o nosso couro cabeludo produz é uma vitamina natural pro nosso cabelo. Olha que bacana. E essa vitamina, esse olhinho, estimula o crescimento do seu cabelo. Então, se você lava todo dia tirando essa vitamininha, esse olhinho do seu cabelo, seu cabelo vai crescer menos. Então, para pra pensar. Outra coisa. Pentear o cabelo molhado. Pentear o cabelo molhado com pente. Pente fino, principalmente, quebra muito cabelo. Arrume uma escova aí bacaninha, ou pentes com dentes bem largos, pra você não ficar aí estimulando também a queda, sair esse tanto de cabelo, né? A hora que você está penteando ele molhado, tá? Uma escova bem bacana, ou dentes largos, é muito propício. Filó, docer! Mas eu não sabia de nada disso. Mas a filó, docer, está aqui na sua vida. É pra te ajudar, é nisso. Bora compartilhar esse vídeo agora no seu Facebook e nas suas linhas de transmissão, grupos de WhatsApp. Porque tem muita gente que o cabelo não cresce, porque ela acaba matando aí, estimulando o cabelo a não crescer. Fazendo isso que está tudo errado, né? Quando você faz assim. Bora compartilhar e ajudar o próximo a ser bem mais feliz, e ajudar o povo a ter cabelo de rapunzel. Se inscreva no canal, ative o sininho, conte aqui pra mim de qual cidade, país ou estado você está me assistindo. Não se esqueça, não se esqueça que a minha página no Facebook está Coisas de Filó. E o meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. Instagram, Coisas de Filó Oficial. Lá a gente se diverte demais nos stories, no feed, e está faltando você. Bora ter mais cuidados com o cabelo, pra ter um cabelo pra divar por aí? Cheiro bem gostoso da filó. Bye!